Não existem verdades absolutas, mas essa chega bem perto. Jogos de terror assimétricos não são assustadores no longo prazo, geralmente devido à sua natureza cooperativa. Seja porque você vai jogar com amigos ou porque você aprendeu a jogar, o jogo inevitavelmente vai perder o sentimento de medo. E se o jogo não dá medo, ele não é mais um jogo de terror. Eu venho pensando sobre isso desde que eu li esse artigo do Screen Rant sobre um jogo de terror single player tentando adentrar no mundo dos assimétricos de terror. A grande preocupação do artigo era se seria possível manter o sentimento claustrofóbico de medo do jogo original num jogo online assimétrico. Pois nós sabemos que quando o jogador chama um amigo para jogar com ele, o fardo do estresse e do medo é dividido entre os dois, causando um conforto maior ao jogar um jogo de terror assimétrico online que você não teria num jogo single player. Nós podemos observar esse fenômeno em quase todos os jogos assimétricos de terror que nós temos, como o Sexta-feira 13, o Dead by Daylight, o Evil Dead e até o IDV. Você pode até contra-argumentar dizendo que nenhum deles nunca te deu medo, o que é pior ainda. Mas geralmente o jogo te dá um pouquinho de medo no começo, porém se você joga com amigos ou aprende a jogar eficientemente, o medo desaparece mais rápido do que o meu pai indo comprar um cigarro. Então, o problema são os amigos ou o tempo de jogo. Creio eu que cada uma das duas coisas contribuem igualmente para esse problema. Mas o que eu estava me questionando recentemente é será que é possível um jogo assimétrico se manter de terror por um longo prazo? Eu digo isso, pois em certos momentos jogando DBD ou até Evil Dead, eu ainda tomo aqueles sustinhos, mesmo depois de um bom tempo jogando eles. Mas será que tomar susto é o mesmo do que ficar com medo? É aquela antiga comparação de filmes de jump scare com filmes de terror psicológico. E pelo menos para mim, jump scare não constitui terror, pois não me dá medo. Susto é diferente de medo. No máximo, você fica apreensível pelo possível próximo susto. É mais inevitável que o Thanos. Uma hora o medo acaba e só vai sobrar o susto. Dito isso, existem alguns fatores importantes para manter um jogo assimétrico assustador por um tempo maior. E geralmente tem correlação direta com a força e opressividade do lado do assassino. Quanto mais forte o assassino for, mais eficiente o lado de sobreviventes precisa ser, forçando as situações de cooperação juntos e separados. O que pode aumentar bastante o sentimento de medo e aflição. Principalmente nos momentos de separação, devido a possibilidade de um inevitável encontro com o possível assassino. Porém, o monstro forte expõe outra fragilidade dos jogos assimétricos, que é a diferença entre o solo e o party game. Jogos onde o assassino é forte geralmente têm uma experiência de partida solo trágica, pois o inferno vai congelar antes de você ter muitas partidas onde os jogadores aleatórios vão jogar cooperativamente e não jogar como galinhas com suas cabeças cortadas prontos para arruinar o seu dia. Enquanto as partidas solo são mais chatas do que a pessoa que coloca farofa da GK na minha timeline, as partidas em pares são muito mais fáceis do que dar um tapo no like. Na maioria dos assimétricos, não importa o quão forte o killer seja, sobreviventes veterano nem chamadas, sempre tem a vantagem. Dizem que toda generalização é burra, mas essa aqui foi para a Harvard, provavelmente. Nenhum jogo assimétrico de terror se mantém assustador para sempre. Creio eu que jogos de terror não são feitos para serem rejogados muitas vezes, pois inevitavelmente uma hora ele vai perder a sua sensação de medo. Você vai saber cada movimento do monstro, cada escolha que você tem que fazer para se safar e mesmo que você morra, você vai saber que foi porque não tinha o que fazer, ou o assassino jogou bem, ou foi porque você cometeu um erro. Seja porque o jogo de terror é single player e você está fazendo speedrun, ou o jogo seja assimétrico multiplayer e você joga com amigos ou é veterano, uma hora o medo vai passar e o que sobrar vai ditar a longevidade do jogo. Poético demais, Pai Frito. Qual é a fonte? Foi uma das vozes da minha cabeça, chablauzinho. Mas no fim das contas eu tenho um questionamento. Será que o jogo que vai solucionar o problema insolucionável dos jogos assimétricos ainda está por vir, ou será que ele já está aqui e isso é o melhor que nós vamos conseguir? O DBD tem vários killers fortes, o que ajuda na sua durabilidade. Mas por que é que ninguém joga com esse killer se ele é um dos mais fortes? Eu explico o porquê no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vou deixar o meu trabalho. Eu vou deixar o meu trabalho. Eu vou deixar o meu trabalho.